Eu sou foda Eu sou foda Companhia Art Show, estamos de volta Esse é o clima, hein? Ó, seguinte, galera, desculpa Nosso diretor-geral, Luanzinho Ferara Falou que eu falei errado Não é a noite da gatinha de Paissandu Foi a segunda noite da mini-saya Que aconteceu no Espaço Oasis É isso aí, então desculpa, galera Essa super festa aí Segunda noite da mini-saya O Espaço Oasis Que aconteceu semana passada Chega, vem registrando todas, hein? Seguinte Agora eu vou falar pra você Que vai construir, reformar Disque Areia do Requião É sua melhor opção E o Devani mandou falar a seguinte coisa Pode colocar as imagens na tela aí O Devani falou o seguinte Pra galera que for no Disque Areia do Requião Chegando lá, você vai perceber Que os melhores preços de Maringá Em toda a região É no Disque Areia do Requião Mas sabe qual que é a melhor vantagem de todas? No Disque Areia do Requião É o prazo de entrega Ele falou assim Que se você fazer teu pedido A sua entrega chega primeiro que você Na tua casa, hein? E mais Se você tiver de apé Você já monta no caminhão Vai de carona Opa, hein? Disque Areia do Requião Então é sua melhor opção Para construção e também reformas Desde o piso ao teto, hein? Eu vou chamar o VTzinho Do Disque Areia do Requião Aí você marca certinho O endereço e o telefone Na sua tela Vai! Você vai construir ou reformar? Pense bem antes de comprar Não perca tempo e nem dinheiro Faça seu orçamento no Depósito Disque Areia do Requião O melhor preço em materiais para construção do piso ao teto Faça-nos uma visita e confira nossos preços Entregas rápidas e um atendimento super especial Depósito Disque Areia Há dez anos atendendo você de Maringá e região Rua Vereador Carlos Alberto de Paula 575 No Conjunto Requião Fone 3026 1165 em Maringá Vamos mandar um abraço especial então a toda a equipe Do Disque Areia do Requião Aquele forte abraço, hein? Agora Pânico Pânico, chega pra cá, Pânico O Pânico também é um cara motoqueiro, né? Falando de motocas A gente lembra da Evolução Motos Que sempre a parceria está forte demais O contratinho já foi renovado, né? Então o João e o William da Evolução Motos Sempre com os melhores preços Sempre com as melhores promoções Pra você motoqueiro de Maringá e região Então Evolução Motos Telefone 3028 0450 Avenida Laguna 2405 Evolução Motos Então eu vou chamar o VTzinho Aí você marca certinho O endereço e o telefone Na tela da galera do programa Companhia Art Show Evolução Motos A melhor opção de peças e serviços para a sua moto Venha conferir nossas promoções Pneu Mandrake 85 reais Relação Twister Corrente Fina Apenas 75 reais Óleo Ipiranga 9 reais Capacete Vaz Apenas 90 reais Aceitamos cartão de crédito Evolução Motos Sua melhor opção Evolução Motos Pra vocês que estão ligadinhos aí no programa Companhia Art Show Eu sou o João da Evolução Motos E tô aqui pra falar o endereço da nossa oficina Ela fica localizada na Avenida Laguna O número é 2405 E o fone é o 3028-0450 Venha nos fazer uma visita Companhia Art Show Estamos ao vivo RTV Canal 10 Todo sábado 18 horas Compromisso marcado, hein Galera, é o seguinte Estamos recebendo pela primeira vez no programa Companhia Art Show A dupla Dogas e Eduardo Estão com luzes aqui Isso, os meninos que já estão aqui no nosso estúdio E vamos no seguinte Vamos entrar agitando, cantando E daqui a pouquinho aquele bate-papo esperto Com a dupla Universitária de Maringá Tudo certo aí, ó DJ? Segura a música então Vamos continuar então Douglas e Eduardo no programa Companhia Art Show Tem mais o que o volume Não deixou de te amar A água passa A vida leva Traz de volta O amor redobra O mundo acaba Mas você não sai da minha cabeça Tanto amor pra nada Tá fazendo falta Me engana, maltrata sim Mas me quer Não é mulher Pra assumir que tá colada em mim Tá fazendo de conta que não me ama Mas deita comigo na cama Me esnobando Me desleixando Me abandonando Mas no fundo me amando Tô preparado Pra suas palavras de consolo Tô aprendendo Ai, cara, 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 cara Esse jogo Mas a vida muda A madrugada Pertura A minha cabeça Quando vejo Me pego No tempo E Já não tem mais volta Pensamentos voltam A te encontrar Coração Não deixou de te amar A água passa A vida leva Traz de volta O amor redobra O mundo acaba Mas você não sai da minha cabeça Tanto amor pra nada Tá fazendo falta Me engana, maltrata sim Mas me quer Não é mulher Pra assumir que tá colada em mim Tá fazendo de conta Que não me ama Mas deita comigo na cama Me esnobando Me desleixando Me abandonando Mas no fundo me amando Tô preparado Pra suas palavras de consolo Tô aprendendo Ai, cara, cara, cara Esse jogo Mas a vida muda A madrugada Perdoa A minha cabeça Quando vejo Me pego No tempo E Já não tem mais volta Pensamentos voltam A te encontrar Coração Não deixou de te amar A dor passa A vida leva Traz de volta O amor redobra O mundo acaba O mundo acaba Mas você não sai Companhia Art Show Companhia Art Show Sucesso demais Douglas e Eduardo Pela primeira vez no programa Companhia Art Show Vamos bater um papo bacana agora com os meninos Diretamente da RTV Canal 10 Pode cortar aqui pra câmera 1 aqui Que eu vou até os meninos ali Pra ter um papo bacana demais Seguinte Programa Companhia Art Show Todo sábado A partir das 18 horas RTV Canal 10 Boa tarde meninos Tudo bom com vocês? Tô certo Beleza Prazer imenso estar recebendo vocês Com o Pânico O Pânico é triste Sabe o que é? Aí ó Quem aguenta o bichinho? Seguinte Vocês são de Maringá mesmo? De Maringá mesmo São irmãos? São parentes? Amigos Amigos Quanto tempo tem essa formação bacana da dupla? Faz um ano Aproximadamente um ano já Um ano e sucesso todo já É a gente tá Tá tocando bastante Esse CD aqui É o primeiro CD de vocês? Dá um close aqui ó Câmera É isso aí Primeiro CD nosso Foi feito em 2010 Bacana Recentemente Final de 2010 mesmo Filé Seguinte Fiquem sabendo que os meninos é bom E dá pra fazer um pedacinho Uma canjinha Ao vivo Exclusivo No programa Companhia Art Show Dá pra fazer? Dá sim Opa Com certeza Com certeza Com certeza Rapidinho Pânico 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 é triste demais Segura o microfone Pânico Segura pra ele o microfone aqui Fora de Sou Foda mesmo? Não pode ser Pode ser Sou foda Na cama Te esculacho Na sala Ou no quarto No beco Ou no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho Seu amigo Na cama Sou perigo Avasalador Um cara Interessante Esculacho De seu amante Até o seu ficante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer É a pente Ó pente Ó pente Ó pente Ó pente Ó pente Ó pente Vem Douglas Eduardo Bobiou Nós faço Ó pente Ó pente Ó pente Ó pente É o pente, é o pente, é o pente Vem Douglas Eduardo, bobiô, nós passa o pente Sou foda, na cama te esculacho Na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho, seu amigo, na cama sou perito O avassalador, um cara interessante Esculacho, seu amante, até o seu ficante Mas não se esqueça, que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram, não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram, não conseguem esquecer Ó pente, ó pente, ó pente, ó pente, ó pente, ó pente Vem Douglas Eduardo, bobiô, nós passa o pente Traição é traição, romance é romance Amor é amor e um lance é um lance Traição é traição, romance é romance Ô que gostoso demais DJ, faz o seguinte Falta número 2 do CD da dupla, de fundo aí Nosso programa era o seguinte Na verdade, fugiu totalmente do nosso combinado, né Era uma música, é... No caso, eram duas músicas de CD Mas um pedacinho ao vivo Mas alguns meninos fez uma música inteira ao vivo No programa Companhia Art Show Melhor ainda Vamos mudar aqui, então, nossa cena Todo mundo junto, aqui, tá com a imagem aberta Da galera toda do programa Companhia Art Show Rapaz, vocês arrebentaram aqui Opa, valeu O Pânico Já sou o pente, Pânico Como é que é o pente aí? Dança do pente aí Esse menino arrebentou Quem sabe faz ao vivo E o nosso programa é sempre improvisado Se vira nos 30 Então, fala o telefone de contato certinho Pra vocês, pra galera Poderem entrar em contato com a dupla Douglas e Eduardo O telefone é 88185529 Falar com o Rogério Rogério, bacana demais Quer mandar um abraço, um louco pra galera O antes do Help Beer Sempre tá dando aquela força bacana O Anderson, mandar um abraço lá pro Anderson Quero mandar um abraço pra rapaziada também Que vai tá assistindo aí Os amigos Os parentes E tamo aí Dia 8, né? Que a gente vai tocar lá na Help Beer, né? Isso Cervejada Amizando a galera Dia 8 de maio Help Beer Fest A dupla Douglas e Eduardo Vai tá presente Tocando e agitando Um montão lá Nessas duas músicas não Vai tocar uma hora e meia Duas horas de show Fazendo a galera dançar E chacoalhar os filhos É isso aí, Pânico É isso aí, muita gente Então, obrigado pela participação aqui no Programa Companhia Art Show Obrigado nós Obrigado Obrigado Queria agradecer a oportunidade Precisar Estamos aí Vamos precisar sim Preciso de bastante da dupla Valeu menino Sucesso pra vocês Valeu menino